Adiantando aqui quem é o Isaac, eu sou o autor do ACBR PAF, ACBR INSTALL, INSTORE e LUDE. A nossa agenda vai ser evitar más práticas, uso de padrões para melhor organizar seu código, definir sempre views, interface com programação funcional. E, se der tempo, agora vamos olhar um pouquinho sobre distribuição para baixar o download do XML e a apresentação do RMR, eu acho que vai ficar para uma próxima. Uma prática. Que vocês podem ver aqui, o código foi iniciado, onde tem esses pontinhos aqui, porque não cabe na tela. A gente teria que pegar, estender esse código aqui, toda a área aqui do complexo, para que a gente pudesse ver esse código. Então, isso é uma má prática. Padrões de projeto. Dividam o código em métodos. São um método que gere cada registro. Isso vai ajudar vocês na manutenção futura. Ok? Aqui, o que eu fiz, olha, eu gerei uma classe chamada bloco. Está dando para o pessoal enxergar aí, no fundo? Não, né? Vem todo mundo para frente. Vai ficar difícil a gente mexer, piorar, né? Tá, então, eu vou falar, o pessoal vai falar. Então, o que acontece, pessoal? Eu criei uma classe aqui chamada FDBloco. Tá, onde essa classe aí, depois, se eu conseguir aqui, eu mostro para vocês. Também, se não conseguir, vai ter o código fonte disso aqui, vai ser disponibilizado depois para vocês. Ok? Aí, vocês podem olhar como foi feito aqui. É claro que não tem o código do SPAD todo aí. A gente não vai conseguir gerar o SPAD aqui também. Aqui, nós vamos mostrar boas práticas. Para cada bloco, eu criei uma unit. Então, bloco 0, bloco 1, o D, o F, o G, o H e o K. Certo? Então, eu já dividi a geração do meu SPAD em alguns padrões. Dentro de um bloco desse, de uma unit dessa, bloco, no caso, aqui nós temos o bloco 0, eu vou gerar métodos e cada método vai gerar o meu código do registro correspondente. Então, isso, para mim, é uma boa prática. A partir do momento que eu tiver um problema, eu vou direto no método e vou resolver. Ok? Definindo sempre views. Isso aqui é importante. Na má prática, o que a gente faz? Além de criar o código, poluir o nosso código, a gente vai poluir o código também com escrita de select, de seleção, de comandos SQL. Então, você vai ter ali um select, unual e left join, left não sei o que lá e vai embora. Isso aí vai tornar para vocês, no futuro, um caos. Porque, a partir do momento que você precisar mexer, numa seleção dessa aí, cara, aí o programador vai começar de manhã, se ele terminar à tarde, bem, e o cliente vai estar te xingando lá. Então, vocês têm uma noção aí do que é poluir o código. Além de escrita tudo numa sequência, você meter escrita com comandos SQL, tudo aqui. Então, como a gente resolve isso? Crie uma view. A view foi feita no banco para isso. Então, vai lá no seu banco e crie a view lá. Registro Y, registro C lá, C100, C170. Faz o unual que você precisa dentro da sua view. Está ok? Que assim, o que vai acontecer aqui, quando você for selecionar lá no seu código, você simplesmente vai fazer um select no nome da view. Ele vai estar levando os registros para vocês. Se você precisar da manutenção, você vai no seu banco e dá manutenção na sua view. Isso vai estar disponível lá dentro do código para vocês. Então, isso aí é uma boa prática. Programação funcional. O que seria programação funcional? Programação funcional é conseguir, na mesma classe, no mesmo método, chamar outros métodos internos. Ou seja, você não precisa ficar escrevendo uma linha para cada método criado. Observem que eu tenho uma classe. Essa classe aqui, eu acho que não bordei nem como mostrar. Ela é uma interface. É aquela classe bloco. Essa classe bloco aqui. Para essa classe, eu criei uma interface. E essa interface que eu uso para que ela seja de forma funcional para mim. O que é esse gera bloco 1? Isso aqui é um método, uma função dentro da classe bloco. E essa função, ela retorna, o retorno dela, nada mais é do que a própria função. Então, você consegue pegar uma classe e botar na aula o seguinte, gera e inicializa. Aqui, o que ele vai fazer? No código, vocês poderão ver depois lá. Ele vai inicializar todas as classes. Ou seja, ele vai instanciar todas aquelas classes de blocos lá. Todos aqueles blocos, que é essa classe, essa classe aqui, ao ser inicializada naquele método, ele vai fazer um create de todas as classes aqui. Desses blocos. E esses blocos, dentro deles, tem o método gera. Certo? Cada um tem o método gera. A interface, nada mais é do que um contrato. Ou seja, o que é um contrato? É uma classe. Se você for olhar a estrutura, é a mesma classe. Só que ela não tem corpo. Só são os métodos lá em cima declarados. E isso facilita por quê? Você pode, por exemplo, ter... A vantagem de você usar a interface, é você ter o controle da classe, entregar para o seu programador a interface. Ele não vai saber o que é o corpo da classe que está fazendo, nada. Então, com isso, ele consegue utilizar a classe sem saber o que tem interno dela. Então, aqui a gente faz. Inicializa, gera inicializa, ele faz lá o create. Não tenho como mostrar aqui agora. Ele vai criar todas as classes, instanciar todas as classes. Aí, eu ponho ponto. Quando ele vir aqui, ele está retornando para a minha interface de novo, a classe. Ele põe ponto, chama o método. Aí, esse método, o que ele faz? Ele pega aquela classe que ele instanciou, chama ela de novo, chama o método, gera dela lá interno, e dá um result da própria interface. Então, ele vai ter duas linhas desse método. Ele vai ter a chamada do método da classe, retornando a interface de novo. Aí, ele me proporciona embaixo, dá um ponto de novo e chamar outro método. Entendido? Ficou claro isso aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, está bom demais. Bom, nós passamos rápido aqui. A palestra seria sobre falar cada ponto e mostrar cada ponto desse no código. Não sei se vocês observaram, mas não deu para mim mostrar, não. Eu tive um problema de notebook. Mas, depois eu conto para vocês. Então, olha só, pessoal. Isso aqui, como eu falei, nós vamos estelar as fontes. Vai ficar bem claro para vocês. Depois, vocês baixam as fontes lá, vocês vão ver. E vocês vão conseguir entender melhor, porque eu não tenho como mostrar aqui. Vamos um pouquinho falar sobre distribuição. Distribuição DFE. Distribuição onde você faz o download do XML. Acho que tem muita gente com dúvida nisso aí. Deixa eu tomar água aqui. Já pedi um calmante, não chegou não. A distribuição de documentos eletrônicos. Uma preocupação que eu vejo aí, que muita gente me pergunta até se o ACBR funciona e se por outros meios também funciona. Ele fala, conheço outros meios e se é funcional, se pode confiar. Enfim, o Cefaz disponibiliza um e-mail para ser baixado o XML do Cefaz, dele. Para que você possa baixar o XML, primeiro de tudo, você tem que ter um certificado. O segundo ponto, você tem que fazer a manifestação do documento, senão você não consegue baixar. O que é manifestação? É você ir lá e informar, realmente esse documento é meu, me pertence. Então, o seu cliente vai lá e manifesta se o fornecedor dele mandou a nota e fala, essa nota me pertence. Estou me manifestando que realmente ela me pertence. Cuidado com outras alternativas, porque logo no início, foram criadas alternativas de fazer o passe do HTML e montar o XML. Isso pode trazer problemas futuros para vocês e para os clientes, porque isso não é um documento legal. Não é um documento legal em que sentido, Isaac? Se ele não for feito o passe de forma que ele se torne um documento assinado e se houver um erro ali no passe, o documento não é legal. Então, o que acontece? Você vai ter um documento achando que é um documento fiscal e não é. Se for feita uma validação ali da assinatura, não vai bater. O que você precisa para fazer a distribuição? Ou seja, baixar os downloads do XML. Inicialmente, quando você começa a baixar os downloads, você faz, disponibiliza para você as notas de três meses anteriores. Não adianta que vocês não vão conseguir baixar lá no início, desde quando o cara começou, que não vão. Então, ele vai começar com três meses, a partir do momento que você começou a fazer a primeira distribuição. Então, na primeira distribuição, o que a gente faz? O ACBR tem no ACBRNFE o método chamado distribuição DFE. O ACBRNFE, onde tem os parâmetros AOF, de quem está recebendo a nota, o CNPJ, o CPF e o último NSU. Depois eu explico esses outros parâmetros aqui. Na primeira, o que você faz? Você passa como zero. Então, o que ele vai fazer aqui? Quando você faz a primeira distribuição, na verdade, não é feito o download dos XMLs. É feito o download de um resumo das notas dessa solicitação. Então, ele vai trazer o XML e dentro do XML vai ter um resumo de todas as notas que estão sendo processadas ali, nessa requisição. Ok? Após o que você faz processar essa requisição, essa solicitação, você tem que fazer o quê? Manifestar as suas notas. Então, você faz a manifestação das suas notas. Feita a manifestação, quando você chamar novamente o mesmo comando, ele vai saber que tem uma requisição, as notas que estão manifestadas vão ser baixadas no XML. Ok? Bom, quais as notas que eu posso baixar? Você pode baixar a nota de entrada ou você pode baixar a nota de saída. Isso aqui é definido através do parâmetro da propriedade tpNF no componente. Então, aqui nós temos a execução da distribuição, não é isso? Execução da manifestação e aqui novamente a execução da distribuição. Então, é nesse momento aqui que ele vai fazer, trazer para nós o XMLs. Nesse momento aqui, primeiro, ele vai trazer somente o resumo. Tudo bem? Ficou bem claro isso aí? Depende, depende da devolução de saída ou da devolução de entrada. Então, entrada. Entrada. Isso. Tá? Sim? Todo download de uma nota fiscal na receita, não existe download se não existir uma manifestação. Não existe. Então, assim, outros serviços que existem, que às vezes você se depara com algumas situações, ah, puta, o cara consegue baixar o download. Entendeu? Vocês estão manifestando. Não, ele falou que não manifesta. Não manifestar. Bom, o meio que eles criaram, eu não sei dizer, não me pergunta isso. Mas, não existe outro meio. Você faz, disponibiliza para a gente este meio. Tem que ser manifestado. Tá? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Pessoal, eu não sou expert nisso também não, tá? Depois eu vou fazer até um merchan aqui, que a gente tem um código fonte já funcional sobre isso. Mas, o Júlio Omar também é um expert, ele tá ajudou nos fontes aí, ele pode dar a explicação. Claro, a gente não é sabedor de tudo. Vamos lá, Júlio. Tem um porém. Tem um porém. O povo, ou melhor, o programador e quase todas as empresas estão fazendo o seguinte, estão manifestando geral. Eles vão lá e estão usando esse comando e estão mandando manifestar, manifestar, manifestar. Tem que estar ciente que, a partir do momento que manifesta, já aconteceu, isso eu presenciei, o cliente emitiu a nota, emitiu errada, o pessoal tinha um bootzinho que ficava lá manifestando a nota, manifestou a nota, o cara mandou errada. Aí, o cliente lá teve que gerar a nota de devolução que não era para ele, aí teve que pagar ICMS, teve que pagar isso, pagar aquilo, aí voltar a nota. Então, tem que cuidar bastante disso, ficar ali executando a manifestação, só por executar, só porque eu quero baixar, não. O correto é você dar a opção para o cara dizer qual que ela quer manifestar. Então, vamos imaginar o seguinte cenário, eu emiti uma nota, certo? Essa nota, ela foi manifestada pelo destinatário. Então, o cara aprovou, porque tem a opção do cara negar, mas ele aprovou a operação. E, em seguida, por exemplo, eu quero fazer o cancelamento dessa nota. Já não cancela, a receita mesmo já bloqueia. E como funciona na hora que eu requisito aquele comando, aquela função, que me retorna os XMLs que foram manifestados e os pendentes? A nota de cancelamento, feito pelo meu destinatário. Então, vamos supor que o meu destinatário... Isso, exatamente. Nesse cenário, ela vem também, vem o XML de cancelamento. Ah, tá, perfeito. Isso, então tá. Então, essa confirmação é mais importante do que eu imaginei, porque ela até chega a bloquear um cancelamento de uma nota, mesmo dentro de um prazo. Então, ou seja, naquele mesmo dia, ela foi manifestada como ok, não cancelo mais. O caso tem de empresas grandes, vamos lá, BRF. O meu caso é da BRF, que foi emitida uma nota e, simplesmente, eles tinham um boot lá e eles mandaram confirmar. Só que, tipo assim, fizeram uma carga de milho pela metade, erraram a nota. Quem foi fazer? Quando foram cancelar, já me ligaram. Olha, o teu sistema não funciona. Eu disse, não, o sistema funciona. Você, o teu cliente, tu liga lá para ele e faz ele mandar fazer a devolução para ti e, daí, tu faz a nota novamente. Ou faz uma nota de complemento. Então, tem que cuidar bastante disso. Entenderam aí, pessoal? Não, mas aí, mas aí... Ah, tá, tá, entendi. Então, só esclarecendo aqui. A questão do site que ele falou é lá no site do Cefaz mesmo. Você chega lá, põe a chave com certificado e faz, clica no download lá. Ah, tá, aí você tem que ir uma a uma. Chave é chave. É que assim... É isso que você falou? É, exatamente. Só que eu não preciso manifestar, né? Ah, sim, não. Aí, tudo bem. Mas aí, você tem... Eu já vi sistemas que faz a baixa dessa nota e o cara fala que é sem manifestar. Daí, eu falo assim, não. Como que ele faz isso? Um exemplo, o sistema do Arquivei, São Carlos. Ele baixa a nota, mostra para o cliente, mas sim, não existe manifestação da nota. Foi nesse ponto aqui que eu te falei sem manifestar. Com certificado? Com certificado. Então, provavelmente, deve ter algum grupo lá dentro. Uma lei que vai saber como ele vai passar no Cefaz. Então, estamos ouvindo o grupo. É, alguém que conhece o processo? Que eu já vi. Ele tem? Você sabe? Leva lá para mim. Lá, lá atrás. Eu já ouvi dizer que tem sites que baixam o XML. Você não precisa nem de certificado. O cara fala que não precisa nem do certificado. Oi? Da onde? Eu não sei. Deixa ele falar lá. Tem o tanto o Arquivei, o F-Syst, tem vários sites e alguns aplicativos até gratuito. Que faz esse tipo de serviço. Quando a baixa é feita sem o certificado, não tem validade jurídica. Ele pega em HTML, transforma no XML e coloca. É um passe. Quando ele é feito com o certificado, a manifestação é feita automática. É mentira quando ele fala que baixa com o certificado e não faz a manifestação. Se ele não fizer a manifestação, não tem validade. É simulado ali dentro, alguns dados do certificado, para tentar mostrar que ele tem validade jurídica. Mas, não tem. Se passar no validador, não passa. O F-Syst, por exemplo, ele faz a manifestação automático. Se você baixar com o certificado, pode entrar depois lá e olhar que ela já foi manifestada. Explicado? Então, na verdade, não existe sem manifestação. Só queria saber se vocês têm alguma notícia sobre algum padrão de tempo entre a manifestação e a liberação do XML. Porque não é simultânea. Você faz a manifestação, você não sabe se é 24 horas, 48 horas que vai soltar o XML. A partir do primeiro momento que você faz a manifestação, o Cefaz começa a entrar, ele faz um lote de processamento. E esse lote realmente não tem tempo. Às vezes, acontece de você baixar, fazer a manifestação de novo, a distribuição de novo e ele imediatamente baixar. Ou baixar algumas. E, às vezes, tem 24 horas e realmente não baixa. Não é isso que você está falando? Não temos, o Cefaz não disponibiliza esse tipo de informação. Então, você tem que ficar fazendo o que? O que a gente faz? Até que ele baixe para a gente. Outra pergunta? Vamos lá. Só uma pergunta. Uma época que eu estava mexendo, eu vi que tinha a questão de você dar o aceite no manifesto. Não sei se... É, você dava o aceite, acho que aí você conseguia baixar para depois manifestar se era ou não. É ciência, ciência. Nessa ciência, você consegue fazer o download? Sim, né? Só que... Pode, pode. Mas, essa ciência aí não teria essa validade jurídica. Não sei. É, a partir do momento que você não aceitou a nota, você não pode confirmar a manifestação dela. Sim. Exato. Do imitente, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Em homologação? Em homologação? Eu nunca fiz isso. Não, 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 porque ela... Bom... Não. Não? Não? Ou seja, então não tem ambiente de homologação. Oi, Isaac. Depois que faz a manifestação, às vezes, não sempre, mas acontece de demorar uns 10 minutos, às vezes até mais para liberar o download do XML. Como que os seus clientes estão vendo isso e se isso, o governo vai melhorar ou não? Vocês têm uma ideia? O que vocês passam para os seus clientes? Porque, assim, o boot, ele faz todos os manifestos para isso, para resolver isso. Na hora que o cliente quiser fazer o download, está liberado. Mas, se a gente fizer um a um, na hora que o cliente vai fazer o download, que ele faz a manifestação, ele faz a manifestação e já quer fazer o download de uma vez. E, às vezes, demora. Então, olha só. Na verdade, você não precisa baixar um a um, né? Sim. Quando você faz uma distribuição, ele vai baixar todas as notas daquele lote. Não tem outra coisa que o cliente falar para mim. Está demorando. É assim, a gente faz a... Primeiro, a obrigação era sua de você ter guardado desde que a nota chegou para você. Mas, é assim, olha. É assim, fala direto logo. Entendeu? Não, mas, pelo que você falou, a gente faz a distribuição, aí, depois, o cliente tem que fazer a manifestação, nota por nota, correto? Sim, mas, aí, você pode criar processo para que ela faça a manifestação. O problema é que a maioria dos clientes, eles querem fazer a manifestação e já querem baixar aquela nota. Você entendeu? Ele não quer manifestar tudo para depois fazer o download. Aí, vai a questão de processo, né? Você criar na sua aplicação algum processo, onde você, quando marcou, manifestou, teve retorno e ela fica ali processando até que a nota, o download seja baixado. Aí, você põe uma mensagem para ele lá. Ainda não consegui, ainda não consegui, ainda não consegui. Espera mais um pouquinho. Tá, mas, só finalizando a pergunta ali, não tem, infelizmente, você sabe o que você faz, a lei, para a gente, ela joga a lei e a gente tem que se virar. É, só baixar no dia seguinte. É, não tem jeito. Direciona a sua linha para a linha do CFAZ. Isaac, só uma observação, eu vi que foi citado aí, em modo de homologação. Quando eu estava fazendo os testes, a primeira vez, eu não sei como é que é o processo do manifesto, mas ele reconhece uma nota em homologação, sim, e você baixa aquele XML que foi autorizado em homologação, dá ciência, manifesta. Então, é o mesmo processo. Então, ele pega o ambiente de homologação, quando eu estava testando. Certo. Pelo menos os testes que eu fiz. Eu não vou falar, porque eu nunca testei. Ah, tá. Entendido. Outra coisa, você tinha citado que, você falou que, se baixar o download, você falou que manifesta. Baixar o XML. Aí que é a minha pergunta, é a manifestação ou a ciência? A ciência. Sim. Ah, tá. Então, quando eu vou lá no site do Cefaz e clico em download, ele já deu ciência que eu reconheço que aquela nota é minha. Entendi. Ah, tá. Tem mesmo. Obrigado. Beleza. É isso aí. Não estou com a informação aí. Deixa só para me falar, não, que eu não sei tudo, não. Pessoal, lá atrás, sobre o SPED, tem alguma pergunta? Passei rapidinho. Como deu, infelizmente, esse problema técnico aí, é uma sugestão, se você pudesse, posteriormente, gravar um vídeo sobre as demonstrações que você ia fazer e disponibilizar para a gente. Beleza. É uma ideia. Engraçado que o Daniel pediu para a gente colocar o OBS no notebook, para ser gravada a palestra e depois ser disponibilizado. Falei, cara, eu não tenho OBS no meu notebook e agora eu não tenho mais nenhum notebook. É uma hora, né, de palestra? Tem 30 minutos? Isso. Tem muito o que falar aí, então. Vamos lá. Eu perguntei aqui sobre o SPED, não tem nenhuma pergunta, né? Aqui ficou claro, também não tem dúvida nenhuma, né, pessoal? Aqui só, na verdade, passando uma experiência para vocês, né? De organização, de... Como está a legislação do SPED? Cara, não sei te informar, tá? Apesar de ter sido o autor do SPED, né? Dos componentes SPED, eu estou meio afastado do SPED, tá? Então, de gerar registro, essas coisas, eu estou meio afastado mesmo. Então, não sei dizer. Mas, tem uma palestra sobre legislação lá, acredito que seria uma boa pergunta para fazer lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre ORM-BR. Alguém aqui conhece ORM? Para que serve um ORM? Bem... Não, está certo. ORM, pessoal, é... Na verdade, é um mapeamento, né? De objeto relacional. O que seria isso? Eu sei que não está dando para visualizar aqui, mas isso aqui é uma classe. Tá? Aquela que vocês já estão acostumados, no DELF, lá, todo mundo já programa em classe, não é isso? Nessas classes, aqui nós temos as propriedades... Deixa eu pegar aqui o... Tem um negócio assim chique aqui. Então, a gente tem aqui o nome da classe, que nem eu estou enxergando. É TDTU aqui. A gente tem o nome da classe, temos aqui as variáveis de propriedade, nós temos aqui as propriedades, e aqui em cima, nós temos o que nós chamamos no DELF, nas versões, na versão a partir da 2010, se eu não me engano, atributos. Atributos de classe, atributos de... de propriedades. Os atributos, a gente consegue fazer, definir alguns parâmetros, nos atributos, e via runtime, via código, a gente consegue ler esses atributos, como se fossem informações. como se fossem uma informação no arquivo texto, uma informação no banco de dados. E o RM, o que é a ideia dele? É você fazer o mapeamento do seu banco, através de classes. Então, ao invés de você ficar lá no seu código, escrevendo os comandos SQL, você vai usar o RM, para que o RM pegue a classe, e com base na classe, ele escreva internamente os comandos SQL para você, e te dê os registros que você precise, ou te dê um objeto, ou pulado com as informações. Beleza? Então, isso que é um RM. O RM BR, como o nome já bem intuitivo ali, vindo do ACBR, a gente tem alguns atributos que são particular dele. Então, nós temos atributos de coluna, atributos de foreign key, atributos de coluna, ou seja, eu consigo fazer através desses atributos, para vocês terem exemplo, colocar uma propriedade, ali, um tipo para ele, uma string de um tamanho específico, executar um comando, e esse comando, criar o campo no banco para mim, na tabela específica que eu defini. Ah, ele consegue fazer alteração? Não. Ele não altera, alterei o tipo, alterei o tamanho, ele não faz nenhum tipo de alteração. Ele exclui algum campo? Também não. A única coisa que ele vai fazer para você, é a criação de um campo novo. apesar do RMR eu ter começado a codificar para que ele pudesse fazer todos esses recursos, é muito complexo. E aí, o meu tempo foi direcionando para dar manutenção nas funcionalidades básicas dele, e não sobrou tempo para mim aprimorar essas atualizações de banco de dados. Agora, o que o RMR pode te oferecer, além dos comandos? Ou seja, quando você vai fazer um comando select, ele vai montar o select para você internamente, com a estrutura que está na classe. Ah, mas se eu quero uma classe, se eu não quero trazer todos os meus campos, o que você pode fazer? Você pode criar uma view, por exemplo, só para consulta, e criar uma classe para essa view, e ele vai fazer um select da view para você. Outra finalidade, outro benefício que o RMR traz para nós, portabilidade para multibanco. Se você se baseia programação orientada a objeto com o RMR, independente do RMR ou outro, você simplesmente pode mudar de um banco, de Fireboard para Oracle, para SQL serve, para MySQL, porque ele não depende do banco, a estrutura vai ser montada em cima da classe. Então, todo o comando dele é em cima da classe que você definiu. E qual é o benefício que o RMR traz perante os outros, ou a diferença que ele tem perante os outros? O RMR tem uma particularidade que é os atributos column e director, que ele serve para criar os T-fields para você em tempo de runtime. Alguém que usa T-field em tempo de design, você chega lá no dataset, dois cliques, mete os T-fields lá, e configura a máscara de cada um, ou não configura. Você sabe quando isso, primeiro ponto, se você mudar de banco, vai dar problema, que data, cada tipo de banco é um tipo, de T-field. Se você adiciona o T-field num dataset, aí você tem cinco telas, adicionou nas outras cinco telas, você precisou de mais um campo, você vai ter que fazer o quê? Adicionar nos outros cinco telas. Então, isso te gera o quê? Transtorno e gerenciamento para manutenção do seu sistema. Com o RM, no caso o RM-BR, que eu não conheço outro que faça isso, por isso que ele é o melhor, ele cria os T-fields em tempo de runtime para vocês. Então, quando você executa, ele pega a classe, cria os T-fields no dataset, e através de uma propriedade chamada directory, ele parametriza todo o seu T-field. então, ele põe máscara, ele põe mensagem, ele põe valor de full, tudo isso aí ele parametriza e já te entrega pronto. Beleza? O que que isso nos proporciona? Uma manutenção centralizada. Lembra das cinco telas? Em vez de eu dar manutenção, o que que eu vou fazer? Eu vou dar manutenção do simples jeito da minha classe. Eu centralizei tudo, ou seja, meus T-fields estão aí, as configurações dos meus T-fields estão aí. A facilidade de eu não ter que ficar criando o comando SQL no meu código está também aí. Então, você centralizou toda a manutenção do seu sistema em cima de uma classe. É trabalhoso? É. No início. A gente estava conversando ali fora, né? É a mesma coisa que você chega para o cliente e fala assim, vai trocar o sistema. Pô, vou ter que cadastrar os produtos tudo de novo? Não vai. Não tem jeito. Tá? Mas, a partir do momento que você cadastrou, depois você não vai precisar ter que cadastrar tanto. Então, a classe é isso aí. Tá? Bom, mesmo no RM tem comandos SQL que você, às vezes, precisa fazer ou trazer algumas informações, registros do banco sem seguir a estrutura da classe. Então, o que você faz? Existe uma um framework, na verdade, no RMBR que é chamado de e-criteria. São classes, aquela funcional, lembra que eu falei para vocês? Então, lá, o que você vai fazer? você vai botar assim, select, ponto, aí ele põe assim, from, aí tem o metro, from, aí você passa o nome da tabela, ou você põe select, colun, colun, e passa o nome da coluna, ou select, ponto, ao, o famoso select asterisco. Então, através dessa, dessa classe e-criteria, você pode montar um comando SQL, os comandos SQL, desculpem, e com isso, o seu código vai ficar bem limpo, tá? Você não vai ter aquele monte de string, aquele monte de SQL montado no seu código para você ter que, ter dificuldade de ler, fazer leitura. Bom, eu gostaria muito de mostrar para vocês o RM em funcionamento. a gente tem uma, a gente tem uma, uma, uma suíte de componente que é para RESTful, vocês ouviram falar na palestra do Regis, quem estava lá, sobre a API, aqui eles também falaram sobre a API, eu vi aqui no finalzinho, de você criar o método lá no seu servidor, quem estava aqui na palestra do Regis? muita gente, então, olha só, lembra que ele mostrou lá que você tinha um método lá em cima, produtos, e aqui embaixo ele fez um comando select, ele escreveu o comando select, com a RMBR e um componente que ele tem, você não precisa fazer a escrita embaixo. O que que ele faz? A partir do momento que você chama a requisição, ele já reconhece, pega essa classe, que está embutido, claro, as unidades estão embutidas no projeto, no servidor, pega essa classe e faz o select para você. Resumindo, somente com as três ou quatro linhas no servidor, você tem o CRUD, que é select, que é o get, você pode fazer alteração, inclusão, deleção, de todas as tabelas do seu banco, sem nem uma linha de código. REST, ORM, REST, FULL. Não sei se vocês vão gostar dessa notícia, mas, infelizmente, esse componente, essa suite de componente, não é open source, igual, é o código do componente, do RMBR. O RMBR é um projeto open source, como o ACBR é, está na mesma licença do ACBR, existe dentro dele, uma unit lá para funcionar com o that snap, isso está disponível, está no projeto, mas essa suite de componente é à parte. Foi o meio, pessoal, que eu consegui, de tentar, ainda não consegui, mas eu tentei, de trazer alguma contribuição para o projeto. Porque, infelizmente, o RMBR está sendo difundido, mas ainda eu estou sozinho no código. A gente tem a ajuda do Júlio Amar, do Regis, mas, não ainda uma ajuda consistente que dê para a gente fazer um negócio crescer tanto. Bom, o RMBR é um projeto que eu uso no meu dia a dia. Então, apesar de eu estar sozinho, não é um projeto que esteja maturo ainda. Ele já é usado, eu tenho um projeto de NFE e NFCE funcionando com o RM. Beleza? Bom, acho que foi isso de informação. Infelizmente, não deu para a gente mostrar ainda os códigos fontes, que seria interessante, mas eu vou fazer como o colega ali sugeriu, vou criar um vídeo da apresentação, aí disponibilizo, lá depois no fórum do ACBR, com certeza vai ser postado para vocês. Alguma outra pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem, deixa eu botar aqui para ficar bem. Aqui, o RMBR.com.br, que é o site, a gente tem um fórum aberto igual ao ACBR, dos componentes, aqui no site você tem o link que você consegue, inclusive no dia 23 de novembro agora, eu até já comentei em alguns grupos, vai ter uma promoção de 50% de desconto. Hoje ele está custando, porque ele existe dois lados, existe o lado client e o lado serve. O lado client, o que é? ele vai fazer com que ele receba um JSON e põe um dataset para você com o perfil tudo configurado, tudo bonitinho, você não vai escrever nada, você vai fazer open, pronto, ele vai lá e vai buscar tudo para você. Bom, esses componentes ele tem em quatro tecnologias, ele tem para Datasnap, se você usa Datasnap, ele tem para o Delphi MVC, aquele que o Regis apresentou lá, ele tem para o IRL, que é outro framework que tem a mesma finalidade, para o Mars e também tem para o Hash Dataware. Alguém aqui conhece o Hash Dataware? Tem para o Hash Dataware, a parte client, serve, eu falei quatro, mas são cinco para client, a serve só tem quatro, que são os quatro primeiros que eu falei, menos o Hash Dataware, a diferença do serve é aquilo que eu falei, você coloca ele lá, você não precisa escrever nada, ele já faz o crude para você, agora você pode usar só o client? Pode, mas aí você vai ter que escrever, aquele código que o hash escreveu lá, você vai ter que escrever no serve. Ok? se eu não me engano, o preço do serve e o client, são os dois lados, está em 1.340 alguma coisa, acho que é isso, vai ter 50% de desconto. Um outro benefício que tem no hash, desculpa, no componente client, é que ele consegue fazer a leitura da parte de um API JSON, eu também tinha trago aqui para mostrar para vocês, no ACBR tem lá o CEP fácil, acho que é, alguém já viu aqui? Tem um componente lá, CEP fácil, acho que não, é da URL, é o componente de pesquisa de CEP, você define lá o tipo, ele vai lá, pega o JSON e propula uma classe para você, no RM o que ele faz? Ele faz a requisição, tem um componente client nessa suite, que você define a URL, ele vai lá, recebe o JSON e já te dá um dataset populado, e se você passar aquela estrutura de mapa, que você faz aquela classe na estrutura, você já tem um dataset ali, que pode usar na sua aplicação sem precisar nem de informação no banco. Ok? A gente tem um grupo também no Telegram, que é sobre o RM, onde a gente discute lá, coloca as dúvidas, sugestões, e a gente tem o fórum aberto e o fórum tem o SAC também. Então, quem tiver interesse em buscar mais informação, entra no fórum lá, me perguntem, tem ali o meu contato ali. E, como eu falei para vocês lá na manifestação, apesar de não ter visto aqui, não está aqui, mas depois o vídeo lá vocês podem olhar, a gente tem um fonte desse programa de manifestação. Quem tiver interesse, quem não quiser perder tempo, acho que custa 300 reais, isso é melhor do que você ter que perder tempo e manifestar, já tem a ideia tudo prontinho, onde ele gerencia tudo, guarda no banco, enfim, quem tiver interesse, está lá no site do Regis, é só buscar lá que está lá. Beleza, pessoal? Olha, eu peço desculpa para vocês, tá, pelo acontecido, agradeço imensamente pela presença, né, porque eu vi que a sala estava bem cheia, e precisando é só entrar em contato comigo ali. grande abraço, tá? Obrigada.